E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Toninho e está começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim explicar para vocês como que faz o visto de trabalho para a China. Que, na verdade, é muito simples, tá? Primeiramente, se você é modelo, a sua agência mãe já encaminhou para a sua agência da China que eles precisam de alguns documentos. Então, a agência da China vai te mandar uma carta convite aprovada pelo governo mostrando que você tem um trabalho lá e que essa agência está te convidando a entrar no país para trabalhar com eles, tá? Então, essa parte é muito importante. E se você está indo para a China com outro tipo de trabalho, você tem que conferir isso. Geralmente, a empresa de lá vai te mandar uma carta convite, tá? Depois disso... Não, gente, sério. Eu até fiquei receiosa de fazer esse vídeo porque é muito simples mesmo. Depois disso, você entra no Google e você coloca Consulado da China em SP. Tipo, literalmente só isso. E você vai no link de baixo. O primeiro mostra do Google Maps e o outro já é esse aqui, ó. Depois disso, você vai nessa aba aqui pertinho e está escrito Assuntos Consulares. Nesses Assuntos Consulares vai vir mais coisa. E você vem aqui. Novo aviso sobre os requisitos da China, blá, 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 blá. Ou Instruções sobre o visto. Aí você entra. E aí, minha gente, aqui, ó. Todos os tipos de visto estão aqui. Então, você vai conferir qual é o tipo do seu visto. E conforme o tipo do seu visto, vai estar escrito aqui o que você precisa fazer. Voltando aqui, eu vou entrar nesse aqui. Que está explicando o que você precisa fazer. A última vez que eles atualizaram é dia 20 do 10 de 2023. Então, vai ser da mesma forma que eu apliquei da última vez. E você vai entrar nesse site, você vai nesse lugarzinho que eu te falei. E nessa página aqui vai ter um link que vai te dar um relatório. Então, você precisa preencher todo esse relatório. Que tem oito páginas no total. Depois que você preenche esse relatório, você tem que imprimir ele. E você tem que marcar um horário no consulado. Ó, agora está dizendo que não precisa de agendamento, tá? Então, você pega esse formulário. Você vem aqui para o consulado de São Paulo. Entrega esse formulário e aí você vai marcar a sua data. Para mim, eu marquei a data no site mesmo. Então, eu preenchi esse formulário de oito páginas. Salvei o PDF. E já marquei para vir no consulado. E quando eu marquei, tinha uma fila de um mês e meio. E aí, eu coloquei na situação de urgência. E eu expliquei que o meu trabalho exigia que eu estivesse lá dentro de menos de um mês. Eles me deram, tipo, dentro de quatro dias, eles me responderam e já me deram uma data. Então, assim, eles são bem rápidos para você, para te atender. Mas você precisa fazer tudo bem certinho, tá? Depois que eu agendei, eu cheguei no consulado. Eu tive que usar máscara quando eu entrei. Não sei se hoje em dia ainda está precisando. Eu tive que levar esse formulário todo impresso. Mas todos os documentos que veio da China, além do meu passaporte e de algumas coisas que eles vão te pedir. Gente, sério, é só ler esse site, tá? Vai estar tudo no site. Tudo que eu sei, eu li nesse site. Vou colocar o link desse site aqui embaixo. E aí, você faz todo esse processo. E no final, você faz o pagamento. E o pagamento, ele, se é depósito ou PIX, eles só verificam depois de um ou dois dias úteis. Então, aconteceu que eu fiz o pagamento, só que eu fiz o pagamento para o lugar errado e isso tornou na minha conta. E quando eu cheguei lá, eles não tinham recebido o pagamento. Então, eu fiz o pagamento de novo e tive que voltar no outro dia só. Então, eles só te entregam o passaporte quando eles virem o pagamento. Eu sei que não dá para passar cartão. Tem que ser ou transferência bancária ou dinheiro em espécie, então. Não me lembro muito bem essa parte. Eu lembro que eu fiz transferência bancária e algumas pessoas estavam pagando em dinheiro, tá? Quando você for aplicar o serviço para a China, você tem que separar pelo menos uma hora do seu dia. Porque essas oito páginas é muito demorada. Eles perguntam até as escolas que você estudou durante a sua vida e tudo mais. Então, faça com muita atenção. Coloque tudo certinho. Lá no consulado, eles vão perguntar que tipo de trabalho você está indo fazer. Aí, eu falo que eu sou modelo. E aí, ela olha tudo isso. E eu também levei um composite. Porque se ela perguntar para eu provar o meu trabalho, eu mostro o composite. E eu também levei o contrato que eu assinei com a China. Ela não viu dessa vez, mas já teve vistos que eu fui fazer e eles quiseram ver o meu contrato. Então, eu levo o contrato impresso também da minha agência comigo para mostrar que a gente tem um contrato de serviço e que é tudo legalizado, tudo certinho. E depois disso, eles também pegaram a biometria. Então, eu lembro que não tinha como... Por exemplo, se você não está em São Paulo, não tem como você pedir para alguém vir fazer por você. Porque eles tiram a biometria do seu dedo. Então, tem que ser você presencialmente aqui em São Paulo, tá bom? E o endereço do consulado também está escrito ali, nos jardins. É bem fácil de achar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir todos os vídeos que eu já fiz sobre a China. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de instalar todos os aplicativos que você precisa instalar. O VPN e todos os outros apps que você vai usar muito lá. E teve gente que me perguntou para fazer um vídeo só explicando sobre o LPay. Me avisa aí se vocês querem um vídeo só sobre o LPay. E qualquer coisa, já olha aqui na descrição. Vai que eu já lancei, já coloquei ali, tá bom? Além do mais, tem gente me perguntando como que eu fiz para levar dinheiro lá na China. Como eu fui com a agência, nas primeiras vezes eu não levei nenhum dinheiro. Porque a agência já ia me transferir semanalmente um valor. Só que já teve algumas coisas. Logo quando eu cheguei, teve algumas coisas que eu queria comprar e eu tinha dólar em espécie. Então eu entreguei dólar para a minha agência e a minha agência depositava em Yuan no meu LPay. Então essa é uma dica que você pode fazer. Você pega dólar, você pode ir na casa de câmbio aqui em São Paulo, dar o seu real, pegar moeda em dólar e ir. E gente, outra coisa que eu acabei de lembrar. Não viaje sem dinheiro em espécie. Mesmo que hoje em dia haja mil opções de cartão de dólar, cartão internacional, é sempre importante você viajar com dólar em espécie. Vai que nenhum lugar aceita seu cartão, vai que você perde esse cartão, vai que sei lá o quê, leva dinheiro em espécie. Os países não são tipo o Brasil, tá bom? Vai que você vai fazer uma conexão e na sua conexão só aceita dólar. Então, por favor, leve dólar em mãos. Pelo menos uns 200 dólares, tá bom? De 200 a 500 dólares na mão. Eu sei que tem muita gente que não consegue levar nem isso, né? As minhas primeiras viagens eu não conseguia levar nada de dólar na mão. Eu falava para a minha agência que eu tinha, nem tinha nada. Mas é isso, é sempre mais seguro você ter algo na mão. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que dê tudo certo na aplicação de visto para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Tchau! Tchau!